Olá pessoal, bom dia! As hortaliças folhosas, como a alface, almeirão, a chicória, respondem muito bem ao manejo orgânico, principalmente a adubação orgânica, e por isso são facilmente encontradas em feiras livres e supermercados, e também podem ser facilmente produzidas em hortas domésticas, inclusive em vasos de plantas, como a gente vai ver neste vídeo. Bom, para falar sobre esse assunto, eu vou utilizar fotos e dados de vários experimentos realizados com os estudantes há tempos atrás. Então, aqui a gente tem uma imagem de um dos experimentos, mostrando do lado direito uma visão geral de um experimento utilizando cobertura morta e sem cobertura morta, e mostrando aqui um bom efeito da cobertura morta do lado esquerdo, um bom efeito da cobertura morta em função da parcela sem cobertura morta. Ok? Então, a gente vai falar um pouco desses experimentos. Bom, aqui a gente tem uma visão geral da área onde esses experimentos eram realizados. Então, a gente tem aqui uma visão geral da área, as parcelas divididas com esses pseudocaules de bananeira. Mais embaixo, aqui acompanhando a seta, a gente tem um pequeno pátio de compostagem, onde eram realizadas compostagens de resíduos provenientes de parques e jardins. E aqui um material proveniente de parques e jardins, que é a para de gramas, que a gente utilizava tanto na compostagem como no uso de cobertura morta. E aqui a gente tem algumas moitas de bananeiras, que a gente utilizava um pseudocaule para separar as parcelas. Então, a gente vê que numa pequena área, a gente tem todos os insumos aqui necessários para a realização do experimento. A gente basicamente trazia de fora as sementes das hortaliças para fazer as mudas, e em algumas parcelas vocês vão ver que a gente utilizou um adubo fosfatado para complementar a adubação. Bom, a fase mais difícil do cultivo de hortaliças, principalmente em maior escala, é a confecção dos canteiros. Então, em hortaliças, geralmente a gente constrói um canteiro elevado, está certo? O solo é destorroado para ter uma melhor estrutura, e essa elevação do canteiro também facilita a drenagem, principalmente em áreas mais úmidas, está certo? E fazer o levantamento desses canteiros na mão exige muito trabalho, está certo? Então, o ideal realmente é utilizar um trator com um canteirador, como a gente está vendo nessa imagem do meio, que o rendimento de trabalho é muito grande, e os canteiros ficam realmente muito bem preparados, está certo? Eu me lembro um tempo atrás, conversando com um produtor orgânico de hortaliças, que estava tendo sucesso na comercialização das hortaliças orgânicas, mas ele quase que desistiu pela dificuldade, principalmente, de fazer esses canteiros. Então, ele fez parceria com produtores vizinhos, que tinham um equipamento, ele tinha outros equipamentos, e com essa parceria ele realmente conseguiu se manter na atividade. Então, na realidade, quando a gente tem uma horta doméstica, que a gente produz um, dois canteiros, não é tão difícil, mas quando a gente passa para um empreendimento mais comercial, realmente um trator e um canteirador é praticamente indispensável na produção de hortaliças. Bom, aqui a gente está vendo que após o preparo do canteiro, a gente abre pequenos sucos para fazer a semeadura da semente ou o transplantio das mudas, está certo? Então, a largura do canteiro geralmente de 1 a 1,10 m, altura de 20 a 30 cm de altura, e entre os canteiros a gente deixa um corredor de 30 a 40 cm entre um canteiro e o outro. Então, na realidade, a área útil utilizadas com as hortaliças, ela fica entre 70 e 75% da área total, está certo? Então, a gente não utiliza. E os canteiros elevados, como a gente comentou, eles facilitam a drenagem do excesso de água e melhoram o desenvolvimento do sistema radicular. E o solo, quando ele está bem fofo, bem preparado, fica também muito fácil a gente fazer a incorporação dos adubos orgânicos, como a gente vai ver a seguir. Aqui a gente tem canteiros confeccionados à mão, em horta doméstica. Então, no caso aqui, como a gente não trabalha com máquinas, a gente utiliza tábuas, pedaços de telhas, bambus, para realmente fazer a elevação do canteiro, está certo? Porque dentro desses canteiros a gente incorpora muito adubo orgânico, então a gente precisa ter essas contenções laterais para que o material fique retido e realmente permita um bom desenvolvimento das culturas, está certo? Então, quem for para produzir em pequena escala, em horta doméstica, realmente dá para fazer à mão. Mas quando passa por uma escala comercial, realmente o encanterador é indispensável, inclusive na produção orgânica. Aqui a gente observa a aplicação do adubo fosfatado, está certo? Então, na primeira imagem à esquerda, o adubo fosfatado é aplicado no fundo do suco de plantio, está certo? Então a aplicação é bem localizada, como a gente vê aqui nessa foto ao meio, está certo? Foi aplicado aqui um fosfato natural na dosagem de 30 gramas por metro de suco. A gente vai ver que essa adubação é uma adubação complementar. O fósforo é muito importante no desenvolvimento do sistema radicular das plantas, está certo? E a gente sabe que existe uma relação estreita entre desenvolvimento do sistema radicular e da parte aérea. Então, quanto melhor o desenvolvimento do sistema radicular, melhor o desenvolvimento da parte aérea. Mas, na falta do adubo fosfatado, se a gente fizer uma boa adubação orgânica, compensa, está certo? Então, a gente não deve preocupar tanto com o adubo fosfatado, mas ele realmente é importante, está certo? E na foto ao lado direito, quando a gente, depois da aplicação do adubo fosfatado, a gente faz a aplicação do composto orgânico dentro do suco do plantio, bem localizado. Então, neste caso, a gente está utilizando o composto orgânico, que é um material mais estabilizado, que não esquenta, libera os nutrientes lentamente, então pode ser aplicado de forma mais localizada dentro do suco. Então, depois, logo em seguida, a gente faz o plantio. Então, quando a gente for fazer o plantio, a gente faz uma mistura, uma ligeira mistura entre o solo, o adubo fosfatado e o composto, e logo em seguida, a gente faz o plantio. Então, no caso do uso de composto orgânico, a gente pode fazer isso, aplicação e plantio no mesmo dia. Neste caso do experimento que a gente está falando, a gente aplicou em algumas parcelas 30 gramas de fosfato natural por metro de suco e 1 kg de composto por metro de suco também. Então, considerando 75% da área utilizada, a gente aplicou cerca de 20 toneladas por hectare de composto orgânico. Quando a gente for utilizar estercos animais, esterco de bovino, esterco de árvores, ou cama de aviário, que são adubos que não estão estabilizados, adubos orgânicos não estabilizados, que liberam os nutrientes de forma mais rápida e que pode afetar o desenvolvimento das mudas, a germinação das sementes, a gente recomenda fazer a aplicação sobre o canteiro que foi preparado, incorporar ao solo e irrigar, umedecer esse canteiro por uns 15 dias para depois fazer o plantio da semente ou o transplantio das mudas, está certo? Porque no caso de estercos animais sem curtir, a gente pode ter sim um efeito do excesso de nutrientes na solução do solo e afetar o desenvolvimento das culturas, está certo? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. No caso do composto, não. Nos experimentos que a gente sempre realizou com os estudantes, a gente produzia também as mudas junto com os estudantes, está certo? E como substrato, a gente utilizava sempre o composto orgânico coado. Neste caso aqui, a gente coa o composto em uma peneira fina, porque as células das bandejas são pequenas, então o composto tem que ser bem fino mesmo, está certo? Então, o único substrato era composto orgânico coado puro. Alguns produtores acrescentam ainda um pouco de adubo fosfatado ao composto, mas no nosso caso, a gente utilizava sempre o composto orgânico puro. E, utilizando o composto orgânico puro, a gente tem realmente obtenção de mudas de excelente qualidade, como a gente observa nessa foto acima aqui, está certo? Então, é importante o produtor produzir suas próprias mudas, porque facilita o planejamento das áreas de cultivo e evita que ele tenha, aqui na cidade, conseguir mudas, no ponto ideal de plantio, e a produção de mudas de hortaliças, principalmente hortaliças folhosas, é muito simples com o uso de composto orgânico, está certo? A gente vai, posteriormente, fazer um vídeo, basicamente, sobre o uso, sobre a produção dessas mudas, ok? Mas é muito simples. E aqui a gente tem uma imagem do experimento, novamente, uma parcela com, parcelas com, cobertura morta e parcelas sem cobertura morta. Então, a gente fez a combinação de diferentes sistemas de adubação com e sem cobertura morta. E esses fitilhos aqui, nessa área aqui, a gente tem, tinha bastante problema com o jacu, então isso é para dificultar e para espantar um pouco os animais, esses pássaros, o jacu. E a gente realmente conseguia conduzir os experimentos sem que essas aves afetassem as hortaliças, funcionava relativamente bem. Aqui a gente tem uma imagem do efeito positivo da cobertura morta no controle de plantas espontâneas. Então, do lado direito aqui, a gente tem parcelas com cobertura morta e parcelas sem cobertura morta, mostrando uma enorme quantidade de plantas espontâneas. Então, inicialmente, a gente nem observa muita diferença, como a gente vê do lado esquerdo aqui, mas com o passar do tempo do experimento, existe um grande banco de plantas espontâneas no solo. Todo solo cultivado existe esse banco de sementes. E com o passar do tempo, essas sementes e plantas espontâneas vão germinar e vão competir com a cultura de interesse. Então, a cobertura morta facilita muito o controle, melhora a retenção de umidade, diminui as irrigações, então é muito importante dentro do manejo orgânico também. Então, dando uma imagem mais localizada das parcelas, a gente observa uma parcela quase no ponto de coleta com cobertura morta e sem praticamente nenhuma planta espontânea. e já na parcela sem cobertura morta, a parcela toda tomada com plantas espontâneas. Está certo? Então, no manejo orgânico, se a gente fizer uma boa adubação de plantio, orgânica de plantio, e logo em seguida fazer o transplantio e colocar cobertura morta, o único trato cultural até a coleta seria somente a irrigação. Então, a gente não precisa se preocupar com adubações de cobertura, com capinas e tudo mais. Está certo? Então, é um manejo que eu recomendo. Uma boa adubação de plantio com adubos orgânicos, está certo? Uma cobertura morta e pronto. Aí é só irrigar e esperar a coleta. Está certo? Então, em vários experimentos, a gente teve essa boa experiência. Outro ponto positivo da cobertura morta é esse que a gente vê. Então, a gente vê uma parcela aqui, uma planta sob efeito de cobertura morta, as folhas todas limpas, e aqui uma planta sem a cobertura morta. Então, a chuva bate no solo, o solo respinga, está certo? E suja todas as folhas da hortaliça, está certo? Outro ponto aqui, acompanhando a seta, a gente vê uma rachadura aqui, uma fissura no solo aqui. Então, a cobertura morta também permite o controle dessa alternância de umidade no solo. Está certo? Então, a cobertura morta tem vários fatores, de controlar plantas espontâneas, de manter a umidade mais uniforme, reduzir a irrigação, está certo? Então, há sério de benefícios. Então, a gente deve, sempre que possível, sim, adicionar a cobertura morta. E aqui, com relação aos dados de produção do experimento realizado com chicória. Chicória é muito parecida com almeirão, mas é um pouco até mais resistente do que almeirão. Então, é uma hortaliça muito boa para fazer experimentos com os estudantes. Está certo? Bem resistente a pragas e doenças. Então, por isso que a gente utilizava muito a chicória. Então, aqui a gente tem os tratamentos. A testemunha sem adubação, está certo? A testemunha com cobertura morta, um tratamento com adubação orgânica, um litro de composto orgânico, um quilo, de composto orgânico por metro linear, adubação orgânica mais cobertura morta e um outro tratamento que é a adubação orgânica, um litro, um quilo de composto orgânico por metro linear, mais 30 gramas de fosfato natural e esse tratamento com cobertura morta. Então, o que a gente observa nesse experimento? É um efeito muito bom da cobertura morta. Então, mesmo sem adubação, quando a gente aplica a cobertura morta, a gente tem um ganho de 15%. E quando a gente faz a adubação orgânica só, a gente tem um ganho de 35%, mas quando a gente adiciona a cobertura morta, esse ganho passa para 65%. E no caso da adubação mais completa, com o uso de composto orgânico e fosfato natural, sem cobertura morta, a gente teve um ganho de 30% em média e adicionando a cobertura morta, um ganho de 180%. Então, mostrando realmente a importância da adubação orgânica associada com a cobertura morta. Então, se a gente não tiver a possibilidade de utilizar um adubo fosfatado para complementar a adubação orgânica, o ideal é fazer uma boa adubação orgânica do suco de plantio ou em todo o canteiro através da incorporação e da irrigação por 15 dias com esterros animais e depois fazer a cobertura morta. Quando a gente tira a média de todos os tratamentos sem cobertura morta, a gente tem uma média de 173 gramas por pé de chicória e uma média de 218 utilizando a cobertura morta. Então, um ganho médio de 26% só com o uso da cobertura morta. E a cobertura morta é muito importante, principalmente em horta doméstica. Nesse caso nosso aqui, a gente fazia as irrigações na mão. Então, com a mangueira, aplicando parcela por parcela, então não era uma irrigação muito bem elaborada, bem controlada. Então, neste caso, realmente a cobertura morta ajuda muito no desenvolvimento das plantas. Tá certo? Aqui a gente vê algumas outras práticas que devem ser complementares à adubação orgânica, que é, no caso aqui embaixo no lado esquerdo, a gente vê uma área de cultivo orgânico com várias culturas ao mesmo tempo, isso é importante para o controle de pragas e doenças, e a gente vê uma área que já foi recentemente colida. Então, o trator reentra, incorpora todo o material e depois será levantado um novo canteiro aqui e uma hortaliça de família diferente, da que foi cultivada naquela área e vai ser plantada novamente aqui. Então, isso tudo é feito de forma mecânica. Então, em plantios comerciais, realmente a mecanização é muito importante. Aqui acima a gente vê plantas de couve com cobertura, com adubação verde. Então, aqui atrás a gente vê biomassa de uma leguminosa, a glicídia. Então, respondem muito bem também a adubação verde e também o uso de biofestilizante em alguns casos. Então, no caso do biofestilizante, ele pode ser aplicado até sobre a cobertura morta. Então, se a gente está vendo que a gente fez uma adubação de plantio e a planta não respondeu muito bem, talvez porque a gente não tinha a quantidade suficiente de composto orgânico, a gente pode fazer a complementação com o biofestilizante aplicando bem localizado, como a gente vê aqui. Então, a gente aplica o biofestilizante e logo em seguida a gente faz a aplicação de uma irrigação. Tá certo? Então, mas voltando a insistir, a adubação verde é importante, a adubação com biofestilizante também é importante, mas o mais importante é realmente você fazer uma boa adubação de plantio com adubo orgânico, seja ele composto orgânico, estercos animais, tá certo? Como a gente comentou anteriormente. Tá certo? Essas são práticas complementares. E como dica de adubações, como a gente vem colocando em outros vídeos, Então, isso são sugestões para áreas de fundo de quintal, hortas domésticas, né? Tá certo? Então, a gente recomenda composto orgânico cerca de 5 kg por metro quadrado de canteiro, vai dar cerca de 38 toneladas por hectare, porque a área útil do canteiro, como a gente comentou anteriormente, chega de 70%, 75% da área, esterco de bovino, 4 kg por metro quadrado de canteiro, e cama de aviária, 2 kg por metro quadrado de canteiro. Tá certo? Voltando a enfatizar, né? Composto orgânico pode ser aplicado bem localizado no dia do plantio sem problema algum. Já estergos animais, principalmente sem curtir, a gente recomenda a aplicação a lanço, a incorporação logo em seguida no canteiro, irrigar o canteiro por cerca de 15 dias, para depois fazer a semeadura da semente ou o transplantio da muda, porque caso contrário, realmente pode afetar o desenvolvimento das mudas, né? Ou praticamente a germinação da semente, porque os estergos animais liberam os nutrientes muito mais rápido e pode ter um excesso ali de saia na solução do solo. Tá certo? E outro ponto importante é que na agricultura orgânica certificada, para utilizar estergos animais vindos de fora da propriedade, vamos supor, você comprou uma cama de frango, então a certificadora ela exige que essa cama de frango passe por processo de compostagem, tá certo? Isso no caso de agricultura orgânica certificada. a gente comentou no experimento, a gente viu no experimento que a gente fez o plantio em suco, tá certo? Mas a gente realizou outros experimentos também utilizando cova de plantio, pequenas covitas como essa, aplicando o composto orgânico localizado dentro da cova, logo em seguida uma fonte de fósforo, como a gente vê nessas áreas aqui, depois esse material é todo misturado, como a gente vê nessa imagem aqui, tá certo? Os estudantes misturando o material dentro da cova junto com um pouco de terra e as covas aqui já prontas para o peplar. Então nesse ponto aqui a gente faz uma irrigação para facilitar o transplantio, porque com o solo úmido a gente através de um chucho, que é um pedaço de madeira, a gente faz um orifício no centro da covinha para fazer o transplantio da muda. Então isso facilita muito. No caso de esterco dos animais, novamente, faz a aplicação do esterco e irriga por uns 15 dias para depois realmente fazer o plantio das mudas, o transplantio das mudas. E aqui é outro experimento, foram vários experimentos também utilizando nesse caso aqui a chicória e alface crespa em vasos, em ambiente protegido. Então a gente faz a mistura como a gente vai recomendar daqui a pouco, enche os vasos, faz uma boa irrigação e logo em seguida com o chucho faz um orifício na parte central e depois do transplantio das mudas, as mudas são as mesmas produzidas também pelos estudantes, tá certo? A gente depois do transplantio da muda faz o uso de cobertura morta. No caso da casa de vegetação, a alternância de temperatura e umidade, pelo fato da nossas casas de vegetação de aulas práticas não tinham controle de temperatura e de umidade, então a alternância de umidade no substrato é muito alta. Então o uso de cobertura morta também ajuda muito no desenvolvimento das culturas. Então aqui a gente tem uma vista geral logo depois do transplantio das mudas, tá certo? E aqui uma vista final, mostrando um bom desenvolvimento das culturas em vasos também, tá certo? Então, na realidade qualquer um, inclusive até em apartamento, se tiver uma varanda que pegue sol na parte da manhã, a pessoa tem condições de produzir essas hortaliças folhosas em vasos de forma orgânica, de forma muito simples, como a gente vai ver aqui, né? Então aqui a gente tem plantas, um experimento que a gente realizou utilizando cama de aviário, esterco de aves, destilado e composto orgânico. Então a mesma dose de cama de aviário de composto orgânico, todos os dois adubos orgânicos foram misturados à terra, tá certo? Como a gente vai ver daqui a pouco, e no mesmo dia foi feito o transplantio das mudas, tá certo? Então a gente observa que no caso da cama de aviário é um desenvolvimento muito ruim das plantas de um modo geral, tá certo? A gente vê aqui o chão, o chão, né? Sujo, né? Em função da drenagem do excesso de sais desses vasos aqui, tá certo? E no caso do composto orgânico, né? As mudas desenvolveram normalmente sem problema algum. E a gente vê o chão aqui bem limpo, né? Tá certo? Então o adubo orgânico, o composto orgânico, ele libera os nutrientes bem lentamente, tá certo? Semelhante a um famoso adubo que muitos conhecem, né? Que é o osmocote, né? Que é adubos de liberação lenta, que são utilizados muito na produção de mudas, no cultivo de plantas ornamentais, né? Porque ele libera os nutrientes lentamente. E o composto orgânico é um osmocote natural, ele realmente libera os nutrientes de forma bem lenta e permite a nutrição das plantas por um bom tempo. Então quando a gente usa o composto a gente não precisa fazer adubações de cobertura. Neste caso aqui o ideal seria você fazer o enchimento dos vasos e irrigar os vasos por uns 15 dias para depois fazer o transplantio das mudas, tá certo? Então nesse experimento aqui a gente fez dois ciclos de cultivo. No primeiro ciclo, pelo fato da gente ter transplantado as mudas no mesmo dia, as mudas não desenvolveram bem, mas porém no segundo ciclo que aconteceu cerca de 50 dias após o primeiro as plantas que foram cultivadas nesses vasos desenvolveram relativamente bem, tá certo? Então mostrando a importância dessa irrigação inicial. E aqui como sugestão para cultivos em vasos a gente coloca algumas misturas, né? Se for usar composto orgânico a gente utilizar duas partes de terra, pode ser terra agrícola mesmo, o terriço de mata é um bom material porque ele tem uma estrutura muito boa, ele tem até um pH menor, então quando ele junta com o composto orgânico e tem um pH maior, fica um pH muito bom para o desenvolvimento das culturas, tá certo? Então, duas partes, então seria dois baldes de terra para um balde de composto orgânico. Se for utilizar esterco bovino, 3 para 1 e se for utilizar esterco de aves ou cama de aviário, cerca de 4 para 1, tá certo? E no caso do cultivo em vasos, o uso de adubo fosfatado é muito importante, tá certo? Pelo fato do vaso restringir o desenvolvimento do sistema radicular e com isso o ideal é que a gente tenha uma concentração maior de fósforo no substrato. Então, no caso se for usar o fosfato natural, cerca de 10 gramas por litro e no caso de for usar um termofosfato que é mais solúvel, cerca de 5 gramas por litro de substrato. No caso de plantas de ciclo curto como as hortaliças folhosas, que é cerca de 40 dias mais ou menos, o ideal é utilizar o termofosfato que é um de liberação mais rápida, né? Tá certo? E plantas com um ciclo mais longo pode-se utilizar o fosfato natural. Tá certo? O Iorim é um adubo fosfatado muito interessante porque além de ter cerca de 18% de P2O5, ele tem um alto teor de cálcio, um teor bom de magnésio e também tem a presença de boro, manganês, molibdênio, zinco e cobre. porém, é um adubo fosfatado mais caro, tá certo? Então, nem todos os produtores vão ter acesso a ele, mas quem quiser um sistema de adubação mais bem elaborado é um excelente adubo, tá certo? Mas voltando a insistir, o mais importante é a adubação com adubo orgânico, o fósforo fica de forma complementar, mas no caso de cultivo em vasos, realmente ele permite o melhor desenvolvimento das plantas. E como a gente comentou, se for usar estegos animais é encher os vasos e regar com 15 dias para depois fazer o transplantio. Isso vale para hortaliça, vale para flores, vale para o cultivo em vasos de um modo geral, tá certo? E o outro ponto importante é não coar o substrato, a mistura em peneira fina, tá certo? Então, nesses experimentos que a gente realizou em vasos, a gente nem utilizava aquelas britas, aquela argila ou manta de drenagem no fundo do vaso. A gente fazia uma mistura com uma granulometria mais grossa, tá certo? Para realmente facilitar a drenagem e o desenvolvimento do sistema reticular. Então, em vasos muito grandes, mesmo se a gente colocar o material de drenagem, a manta no final lá, se a estrutura do material for muito fina, pode ser que tenha problema de drenagem, tá certo? Então, quanto maior o vaso, a gente deve ter um substrato mais grosseiro para facilitar a drenagem do excesso de água, tá certo? Então, essas são as dicas para a produção em vaso. Então, produzir hortaliças foliosas orgânicas que é muito simples, tanto em hortas domésticas, como em varandas de apartamentos, né? Tá certo? Desde que a gente tome alguns cuidados, como a gente comentou durante o vídeo aí, tá certo? Bom, pessoal, por hoje seriam essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Se tiver alguma dúvida, deixem lá no canal, que eu vou responder. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.